Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no nosso canal. Hoje vou estar mostrando para vocês aí como conseguir essa beleza, que na minha opinião hoje é sim a armadura mais bonita, é o set mais bonito que o jogo oferece, tá? E não é tão complicado pegar não, essa é a armadura das Valkírias e como o nome já diz, para conseguir você vai ter que enfrentar aqueles capeta. Mas antes de vocês verem aí no vídeo como eu consegui, como eu venci cada uma delas e quais são as Valkírias que vão te dar as peças, machadada no like para ajudar o vídeo e fortalecer o canal. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, vai lá, se inscreva e vem com a gente. Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição você encontra o link para o acesso ao canal de cada uma. A galera é muito boa no gameplay e vale a pena espiar, beleza? Vamos que vamos? Bom, é o seguinte, como eu já falei no início, você precisa enfrentar algumas Valkírias para conseguir esse set. Três, na verdade. A primeira que eu enfrentei foi a Valkíria Gondu, aquela, mano, uma das mais lindas de todas, na minha opinião. A do fogo, tá ligado? Que você enfrenta lá em Musfilheim. Olha aí. Depois que você mata essa desgraça, ela vai dropar para você aí a primeira peça, no meu caso, a primeira, né? Que foi aí as Manoplas. Saca só. Depois, foi a vez da Ildir, aquela que também é muito bonita, né? Que tem uns traços azuis aí, uns detalhes azuis, que você encontra em Niflheim, o Reino das Névoas. Essa daí vai dropar para a gente a couraça, né? A parte peitoral aí e as ombreiras, né? A couraça aí das Valkírias. E por fim, a vaquinha da Orlun. Essa aí que eu mostrei no vídeo aí recentemente no canal, que eu tomei um cacete dela quando eu tentei enfrentar pela primeira vez. Enfim, ela vai dropar o cinturão, né? E peça final aí, nessa sequência que eu fiz. Já era, mano. Sentou o sarrafo nessas três sem vergonha, já era, mano. Você conseguiu a armadura das Valkírias. E já era, basta só entrar no seu inventário, vestir a danada e sair desfilando por todos os reinos. Saca só. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de avaliar e, se possível, comentar também, tá? Quero saber se vocês vão atrás dessa armadura, se não, se acharam legal, se não gostaram também. Qual o melhor set na opinião de vocês? Vamos interagir, beleza? Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, vai lá, espia o conteúdo gostando e se inscreva. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que bom dia